Dale pessoal, aqui quem vos fala é o Tom e sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje pessoal voltamos com Outriders e dessa vez eu vou apresentar pra vocês as informações mais relevantes da classe Pyromancer Então sem enrolação, bora pro vídeo! Bom pessoal, em primeiro vale destacar que a Pyromancer é uma classe de médio alcance que pode controlar o elemento fogo Pessoal, isso mesmo, é uma classe bem divertida de se jogar em virtude das suas skills, é maneiro demais você botar fogo no inimigo É show de bola! Então pessoal, se você é aquele jogador que gosta de estar um pouco mais perto do inimigo, gosta de causar bastante dano Mas também não ser tanto papel, não tomar tanto dano, a Pyromancer pode ser a classe ideal pra você, certo? Basicamente pessoal, a sua habilidade corpo a corpo causa dano e inflige um efeito de incendiário Você bota fogo em todos os inimigos em um pequeno raio de distância próximo a você Basicamente pessoal, essa habilidade como as outras, o melee, ele não requer um slot de poderes Você não precisa gastar um slot de poderes É simplesmente chegar lá perto do seu inimigo, apertar a tecla e já era, você vai ocasionar esse dano Assim como as outras classes pessoal que vimos aqui no canal A Pyromancer tem uma mecânica de cura diferente dos outros jogos E o que seria essa diferença? Basicamente pessoal, a gente vai curar atacando o inimigo Então aqui você vai recuperar a sua saúde Sempre que os inimigos marcados por suas habilidades são mortos Então você vai, joga fogo, o cara tá incendiando e você mata ele Você vai ter uma recuperação na sua vida, perfeito? Então o Outriders pessoal, por todas as classes que a gente já conversou aqui Dá pra ver que é um jogo que quer colocar os jogadores pra jogar no modo ofensivo Em virtude dessa mecânica de cura de cada classe, perfeito? A classe também tem outras duas passivas pessoal Que é aí 10% de bônus no poder de anomalia Então você vai ter um adicional de 10% nas skills em geral, né? No dano nas skills em geral Além disso, você tem a habilidade de marcar um inimigo E esse target pessoal, é uma coisa que você vai usar bastante na classe Por quê? Porque é igual eu disse, você matou o inimigo que tá aí no target Que foi marcado Basicamente você vai aí restaurar a sua vida Então, interessantíssima Essa é uma das passivas Então agora vamos pros poderes pessoal O nosso primeiro poder pessoal Nossa primeira skill chamada de Hat Wave Ou Onda de Calor Você convoca aí uma onda pra frente, né? Como se fosse aí um ataque frontal No qual vai sair colocando fogo em todos os inimigos Importante dizer que esse ataque, esse poder É em linha reta, viu pessoal? É em linha reta Então além de você convocar essa onda de fogo Você vai atingir, vai dar dano nos seus inimigos E vai infligir também o efeito Burn Que é o efeito incendiário Então o inimigo vai ficar sangrando ali Por alguns segundos Passando pro nosso segundo poder pessoal Chamado de Feed the Flames Ou Alimente as Chamas Basicamente você vai puxar o inimigo em sua direção Você taca aí como se fosse uma corrente de fogo, né? Entre aspas Tacou o inimigo Ele vai ter um stun ali naquele momento Mas logo na sequência ele vai vir pra sua direção E quando você faz isso pessoal Você vai drenar a saúde dele Basicamente é isso Você tacou essa corrente de fogo Entre aspas E puxou o inimigo na sua direção Quando você faz esse movimento de puxar Você drena um pouco de vida dele Então é interessantíssimo Quando tiver muitos inimigos ao redor Você joga num ali Puxa um pouco de saúde E volta pro combate Interessantíssimo Esse poder com certeza Vai estar aí no nosso cinto de utilidades O nosso terceiro poder pessoal Chamado de Bomba Térmica Você vai selecionar um inimigo E aí ele vai começar a queimar Além de ser aplicado um stun nesse inimigo Um efeito de interromper Então se é um chefe que tá lá carregando uma habilidade Um boss ou algo nesse sentido Um inimigo mais forte que vai aplicar uma habilidade em você Você dá aí essa Bomba Térmica Selecionando esse alvo E aí basicamente essa skill que ele tá carregando Será interrompida E aí aqui Aí tem um bônus nesse poder pessoal Digamos assim Se esse inimigo for morto com essa habilidade O inimigo vai explodir pessoal Causando dano aí Num raio de ação Razoavelmente alto Da localidade onde ele está ali Então você jogou essa habilidade Ele deu insta kill Morreu Ele vai explodir Causando um dano em área Interessantíssimo Principalmente se tem vários inimigos ao seu redor O nosso quarto poder pessoal A nossa quarta skill Basicamente É aí o superaquecimento Você vai causar um pequeno dano A uma ampla gama de inimigos E aqui não é tão focado no dano Mas sim em atingir a maior quantidade de inimigos possíveis Ali num certo raio de ação próximo a você Como se fosse uma onda de fogo Perfeito? E essa onda de fogo aí Vai aplicar o efeito de queimadura O incendiário Então você vai ter aí Esse dano adicional Em face dos seus inimigos O nosso quinto poder pessoal Como as outras habilidades Também tem algo parecido Aqui As rodadas vulcânicas Vai encher o seu carregador O carregador da sua arma Com balas infundidas por anomalia Que irão infligir aí O efeito incendiário no inimigo Então algumas classes pra trás Como a gente viu A do Tecnomancer Tinha um efeito ali De toxicidade Um efeito de veneno Nas balas Nas munições Essa aqui A gente tem um efeito de fogo De incendiário Então vai basicamente um buff Que você dá na sua munição Da sua arma atual E aí quando você disparar Essa munição vai causar Um efeito incendiário Um efeito de queimadura No inimigo A nossa próxima habilidade aí pessoal Chamada de Ash Blast Você vai criar uma explosão de anomalia Naquele raio próximo a você E essa anomalia Essa explosão Vai infligir aos inimigos O efeito Ash Que eles chamam Que basicamente é um stun Tá pessoal O inimigo vai ter ali Vai ficar cercado de cinzas E não vai poder se mover Por alguns segundos Então um grande raio Ao seu redor Vai ser aplicado Esse efeito Ash Em qualquer inimigo Que esteja próximo E aí ele vai simplesmente Estar stunado Por algum momento A nossa penúltima habilidade Aí pessoal Chamada de Phaser Beast Não sei como eles vão Traduzir isso aqui Para o português Acredito que nem haja Tradução para essa Essa skill Esse poder Basicamente é o seguinte Você vai aplicar Um efeito de ignite Ou seja De incendiar o inimigo De queimadura no inimigo E de interrupção Ou seja Você vai disparar Um feixe de energia Que causa um dano Significativo aí De cerca de 125% Do poder De seus status Tá E aí além desse dano Que é aplicado Você vai causar aí O efeito de queimadura E o efeito incendiário Então o inimigo Vai ficar sangrando ali Vai ficar sendo queimado Ali por essa habilidade Além disso Ele também será Interrompido Ele também Terá um pequeno Stun ali E caso ele esteja Fazendo algum tipo De carregamento Para uma certa Skill Um certo poder A ser aplicado Esse carregamento Será interrompido Então aqui Nessa habilidade A gente tem basicamente Três ativos Digamos assim A gente tem o dano Significativo Que é um dano Bem alto A gente tem aí A aplicação do efeito De incendiário E a gente tem ainda A interrupção Um pequeno stun No inimigo Interessantíssima Essa habilidade Já passando Para a última habilidade Aqui pessoal A gente tem a erupção Basicamente A gente vai criar Uma erupção vulcânica Sob o inimigo Selecionado Então a gente vai ter Que fazer um target Naquele inimigo Ativar essa habilidade Vai ser criada Uma erupção vulcânica Causando dano Não só a esse inimigo Que está selecionado Mas a todos os outros Que estão Num pequeno raio Ao seu redor Então além de você Aplicar um brutal Dano naquele inimigo Os outros ali Que estão perto Também sofrerão Os efeitos Bom pessoal Passando aí Todos os poderes Entendido tudo Como funciona Cada skill A gente tem que falar Da árvore de habilidades Do jogo E assim como As demais classes Ela também possui Três caminhos O primeiro A destruição De cinzas Basicamente Aqui a gente Vai ter alguns Atributos A serem distribuídos Correlacionados A mais o dano físico Por exemplo O aumento Ao dano De arma de precisão Em 40% Ou o aumento De dano De metralhador Algo nesse sentido Então aqui O aumento Da perfuração Aqui nesse Esse primeiro caminho Nesse caminho Superior Vai ser Todos os atributos Correlacionados Ao dano Com armas Um dano Mais físico Digamos assim Já o caminho Do meio Tempestade De fogo A gente tem Alguns atributos Aqui correlacionados A saúde Por exemplo Por exemplo Aumenta O seu máximo De pontos De vida Em 10% Então você aumenta O seu HP Aqui mais pra frente A gente vai ver Esse insaciável Que você vai aumentar A absorção Por habilidade Em 6% Então aqui Tá tudo correlacionado A vida A armadura A por exemplo O dano aqui De fogo Eles queimam O efeito de fogo Em inimigos Dura 20% Mais tempo Então esse caminho Do meio Já é correlacionado A vida E essa aplicação Desse dano Mais impositivo Que por exemplo Ou você drena a vida Ou você afeta o inimigo Com o efeito incendiário Tudo correlacionado A essa linha Vai estar aqui Nesse caminho Tempestade De fogo Já o caminho final O caminho inferior O tormenta Aqui sim A gente vai ter Alguns atributos Para tá melhorando Os nossos poderes Pessoal Então esses aqui Esses maiores De baixo Aqui Tem correlações Aí Por exemplo Com algumas habilidades Por exemplo Esse fogo e rifles Ativa habilidades explosivas Aumenta o dano Da arma Em 45% Então se você Ativa Por exemplo Aquela habilidade Que a gente falou Que você dá um dano Em área Como se fosse Uma explosão Você basicamente Quando você ativar ela Você vai ter 45% A mais De dano Na sua arma Principal Então assim Excelente Pessoal Excelente Aqui embaixo Então Vai ser aonde A gente vai conseguir Distribuir Mais atributos Para aí A gente conseguir Obter Mais poderes Um dano Maior Nos poderes Uma aplicação Melhor Dos poderes Que a gente citou Anteriormente Beleza? Bom pessoal Basicamente Do Pyromancer São essas Informações Que eu quis Trazer Para vocês São as Informações Mais relevantes E com esse Vídeo A gente fecha Essa série De vídeos Que a gente Fez Sobre Outriders E suas Clases Mas a gente Não termina Os vídeos De Outriders De forma Nenhuma Eu quero Jogar Bastante O jogo Quero trazer Conteúdo Do jogo Aqui Para o canal E se Possível Lá na frente Também Sortear Uma cópia Desse jogo Porque eu sei Que ele é caro E nem todo mundo Vai poder jogar Então se você Quer apoiar Esse projeto Se quer apoiar O Continental Brasil Peço que se inscrevam No canal Clique no gostei E comentem Aqui embaixo Quais vídeos Vocês querem ver De Outriders E de outros jogos Também Não deixem De comentar Não deixem De passar o feedback Que eu vou trazer Sempre que possível Tudo que vocês Solicitarem Perfeito Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Grande abraço Valeu